Gente, o que que tá acontecendo? E aí, irmão? O que você tá fazendo, André, com minha namorada? Você tá tirando? É melhor você vazar daqui antes que eu tenha isso pior com você. Gabriel, você tá ficando louco? O Gustavo é meu amigo. Vem, vem, amiga. Ai, ele me machucou, amigo. Me machucou, meu mamilo. Só consegui... Calma, calma, amigo. Seu louco. O que que foi, Gabriel? Eu sou gay, amado. Gay? É, ele é gay. O que que você quer aqui? Ai, eu preciso falar sério com você. Calma aí, você não é o filho do chefe da... Da máfia. Ai, desculpa, amiga. O mandato aqui é uma delicinha.